Oi meninas, boa tarde, é muito ruim que eu ficasse olhando no vídeo, que aí eu fico olhando para o vídeo e não fico olhando realmente para a câmera, porque não tem como né, a gente olhando para o celular. Oi pessoal, finalmente começando o vídeo de compras da Shein, primeiro vídeo de compras da Shein aqui no Carimbei Passaporte, eu estou ansiando para mostrar para vocês os nossos achados, eu não vou enrolar muito, enfim, vou mostrar as duas últimas compras que a gente fez, que uma já tem um tempinho, então a gente já usou e a outra chegou ontem. Primeiro eu vou mostrar os acessórios, que no caso é a capinha do meu celular, e eu vou deixar o código e o preço aqui do lado, quanto pagou, mas eu usei código de desconto, então não saiu o preço que realmente estava. Vou botar de perto assim ó, para vocês verem como é ó, como ficou no celular, tá vendo? Ai, lindo. E esse aqui é da minha mãe, que o dela é iPhone 7, eu também tinha amado essa estampa, mas aí ela falou, olha minha unha gente, aconteceu aqui. Ele também é lindo, essa capinha no caso, e eu também comprei isso aqui, que é de Airpods, mas eu achei um defeito, não é defeito, é assim, eu vi a maioria das meninas que compraram outros modelos de outras cores, vem assim, ela não vem grudada, então tem risco de perder a tampinha. Tipo, se tu quer pendurar a mochila, não vai dar certo, porque pode cair, só desbarrar, ela pode sair, né? Eu nem estou com o Airpods aqui da minha irmã para testar. Aí também eu vou deixar aqui o código, e o preço foi muito barato, se eu não me engano foi 6 reais, isso aqui. Então vamos para as roupas. A primeira é essa blusa aqui, que no caso é da minha mãe, então ela é tamanho M, é tamanho M. E eu até nos comentários, né, da blusa, na Shein, eu tirei foto, aí ela ficou um pouquinho larga em mim aqui, mas foi só para mostrar mesmo, dar o comentário, dar dica para outras pessoas que querem comprar. E eu expliquei que ela é M, mas eu visto PP ou P, dependendo da modelagem da roupa, e ela é muito linda, gente, ela ficou linda. Sério, eu botei com o short preto, eu vou botar a foto aqui. E eu botei com o short preto e ficou perfeito, tipo, já estava pronta para sair. E olha esse detalhe aqui, que é uma renda. É, eu acho que dá para ver direito, ó. E aqui é vazado, né, e aqui é no fogo. E ela não ficou muito transparente, ó. Sem fundo, tá vendo? Ela não ficou muito transparente e ficou perfeita no corpo. Mas eu vou vestir de novo no final do vídeo para vocês verem como é que fica. Então vamos para a próxima blusa. Próxima blusa não, mas a próxima coisa que eu vou mostrar é um vestido blazer. Que é a minha segunda, a minha segunda compra favorita. Tá, primeiro eu ainda não mostrei. Gente, isso aqui é difícil de mostrar por ser preto. Vai ser difícil de vocês entenderem. Mas ele é um... Tem um comprimento de um vestido. Só que fica curto, claro. Ainda mais que eu sou alta, eu tenho um 1,72 de alto corpo. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou ter que mostrar, né, no corpo, com certeza. Para vocês entenderem. Mas ele tem uma ombreirazinha. Não sei nem como é que é dentro. É tipo uma capa mesmo do tecido do blazer que eles fizeram. Que fica com a ombreira marcadinha quando põe. Aí, ele é para usar mais fechado. Porque ele vem o cintinho, que é solto. Do mesmo tecido também para amarrar. Mas aí tem um comprimento. Deu um vestido. O bolso. Não é um bolso verdadeiro. É um bolso falso. Olha. Mas eu amei o tecido. Ele não tem forro. Mas eu gostei mesmo assim. Se for para usar à noite e não tiver frio. Não vai sentir calor, entendeu? E vai poder usar. E esse botão aqui eu achei diferente. Ele é só de, tipo, encaixar a outra partezinha. Aí faz assim. É bem preso. Eu adorei. E aí, no final do vídeo, eu boto no corpo. Para vocês verem esta peça maravilhosa. E vamos para a última peça dessa compra. Que é a minha favorita. Foi o lachado. Sem dúvidas. Eu estou chocada. A perfeição. Desse sobretudo que fala, né? No site está como sobretudo. Mas eu nem sei distinguir. Para mim é só um casaco. Gente, olha isso. Sério. Ele ficou lindo no corpo. Olha esse tecido. Tem essas... Linhas de brilho. A costura é maravilhosa. A costura é maravilhosa. Eu estou chocada. Olha isso. A costura, gente. Olha os acabamentos. Tudo certinho. Está vendo? Sério, gente. Esse casaco... Aí, vamos lá. O botão dele, você pode usar fechado. Também como pode usar aberto. Só que eu não sei se seria muito legal usar aberto. Porque o bonito dele é o botão. Que eu vou mostrar de perto. Olha. O bonito é o botão. Gente, minha unha está terrível. E eu também vou vestir no final desse vídeo. Para vocês verem. E vou botar o código. Das peças. Vou botar aqui. E vou botar na descrição do vídeo também. E o preço. E agora vamos para a segunda compra. Que no caso foi a primeira compra. De tempo, né? Que é essa que chegou ontem. Então, eu vou mostrar a segunda compra agora. Que tem mais coisa. Então, o vídeo vai ficar grande. Vamos começar com... Como eu já falei. Que é uma compra mais antiga, né? Tem um mês, sei lá. Mais de um mês. Não sei. A gente já usou. Então, está sem os saquinhos. E é isso. Vamos começar com os conjuntos de dormir. Aqui nessa compra a gente comprou três conjuntos de dormir. E esse é o primeiro. Que é de manga curta. É poliéster. 95% de poliéster. E 5% de elastano. Então, ó. Essa é a parte de cima. Desse rosa. Esse é da minha irmã. E a parte de baixo é uma calça. Ó. Como ela é na ponta. Tá vendo, gente? Adorei. Adoramos. Esse é o rosa. E o azul. Mesmo tecido, gente. Só que o rosa ainda tem esse brilho, né? Esse cetim brilhoso. Não sei dizer. E o azul não é assim. O azul é diferente. E o azul é manga comprida, ó. Eu adoro esse azul. Não lembro quanto é que foi. Agora é de cabeça. Mas eu vou botar aqui também. E vou botar o código do produto. Pra vocês acharem. Pra quem quiser. Gente, esse é maravilhoso. Simplesmente. E a calça dele é no mesmo nome. Modelo que é a da rosa, ó. O final é assim. Parte de baixo, né? E em cima é assim. Tem o elástico aqui, né? Pra segurar, ó. E o elástico é bonzão. É bonzão, gente. É bonzão, ó. Estica bem. Nós adoramos. Ainda tem outro conjunto. Que eu não sei onde tá. Mas eu vou botar a foto aqui também. Do meu. Esses dois são da minha irmã. O meu é um verde. Meio água. Não sei dizer. Vamos à próxima. Essa blusa. Ela é caneladinha, né? E tem esse decote gigante. Mas ela ficou linda no corpo. E essa manga aqui. Tipo, manga de princesa. Que é bufante aqui no final. Do pulso. Gente, ficou linda no corpo. Eu vou mostrar aqui. No anúncio como é que ela é. E no final do vídeo. Como fica no corpo. E hoje eu vou montar uns lookinhos. Não só com roupa da Shein. Umas inspirações, né? Agora vamos à outra blusa. Essa blusa. Assim, a modelagem dela. O design dela. O estilo dela é bonito. Só que ela é transparente. E amarrota. Muito fácil. Dá pra perceber, né? Olha como é que ela tá amarrotada aqui. Ela tem esse fechozinho assim aqui, ó. Na parte das costas. Eu vou fechar pra vocês verem. Aí ela fechada fica assim. Na parte das costas. É lindo. Tem um botão. E a frente é assim. Toda tampadona até o pescoço. Já adiantando essa saia. Que super combina com essa blusa branca. Ó. O tecido dela é muito fino. Muito fino. A gente ainda não usou essa. Mas. Ela dá pra usar com essa blusa branca. E eu vou botar esse look. Junto. No final do vídeo. Pra vocês verem, gente. Essa peça aqui foi o achado também. Essa pantalona. Pra quem não sabe. Pantalona vai até o pé. E pantacur. Vai na altura do joelho. Um pouquinho abaixo do joelho. Que apareça parte da perna. É pantacur. E essa pantalona aqui. Ela é maravilhosa. Vocês vão gostar de ver ela no corpo. Ela é linda demais. Olha isso. Aí ela amarra aqui, né. Tem esse cinto solto também. Também acho legal. Aqui você tem a opção de botar outros cintos aqui. Cinto com corrente. Que tá na moda agora, né. Ou cinto marrom. De outro tipo de palha. Ela é linda. E vamos para a última peça. É a última peça. Última peça da compra anterior. Falou nisso. Já tem outra compra chegando, gente. Eu não achei que seria tão rápido assim. Essa primeira que eu mostrei. Compra. Chegou em 15 dias certinho. Eu achei que ia demorar tanto. Eu já tava ansiosa. Falei, caraca, vai demorar muito. Eu preciso ver aquele vestido blazer. Aquelas cases do celular que eu tô com medo de serem não muito boas. Porque o preço foi muito barato. Tipo, uma foi R$9,00, se eu não me engano. Esse casaco. Curto. Olha que lindo. Ah, gente. É um veludo meio... É não muito bom o tecido. Mas esquenta. Enfim. Gente, olha isso. Não é forrado, tá? Ó. Não é forrado. Só a beiradinha aqui que é mais grossa. O acabamento, né. Mas esquenta. Nós adoramos por causa disso. Porque é leve e esquenta. E eu não citei, né. Mas tudo que a gente pediu foi S. Que é o tamanho dos Estados Unidos. Small. É o P daqui do Brasil. E tudo que a gente pediu desse tamanho. Porque eu e minha irmã a gente veste a mesma coisa. Só da minha mãe, que é a blusa do início do vídeo azul. Que é M. Porque ela veste M. E mesmo assim coube em mim. Que eu experimentei. Então, gente. Vamos começar. Experimentar. Que é muita coisa. Começou com essa blusa que eu falei que é da minha mãe. E olha. Como é que eu disse que ela ficou grandinha aqui. Porque ela é M. E eu e minha irmã. A gente usa P. Eu achei ela linda demais. E é isso. Primeira peça. Eu botei com esse short que eu já tava. Mas quando eu postei nos comentários da Shein. Eu botei com esse short aqui. Eu vou botar a foto aqui do lado pra vocês verem. Que ficou lindo também. Que esse tom de azul combina muito com preto. Então, vamos para a próxima peça. Sério. Eu estou muito apaixonada por esse blazer vestido. Eu apelidei ele com esse nome. Então. Esse tecido. Como vocês podem ver. Ele fica bem marcado quando tá amarrotado. E ó. Virando pra claridade. Gente. Mas olha que charme que ficou. Eu amei simplesmente. Olha isso. Eu tô com esse sapato aqui. Que nem combina muito. Eu usaria ele com uma bota toda preta. Curta. Até aqui assim que eu tenho. Ou com um tênis. Branco. Tênis de qualquer cor. Eu acho que vai combinar. Com o salto. Vai ficar muito charmoso. Muito arrumado. Assim. Dá pra ir pra uma festa. É top. Com esse blazer aqui. A manga dele. Como eu sou alta. Eu achei o tamanho no braço perfeito. Olha isso. Ele é grandinho. Aqui na parte do pulso. E aqui. O comprimento também ficou legal. Ó. Mas. Eu estou com um short preto. Que aí a beiradinha. Já disfarça. Entendeu? E eu vou tirar agora o cinto. Pra vocês verem como fica. Meio largo. Ó. Meio largo também fica estiloso. Porque tem os dois botões aqui. Que eu mostrei pra vocês. E eu vou tirar agora também os botões. Voltei os botões. E ó. Dá pra usar. Como blazer normal. Né. Aberto. Mas. Fica. Esses botões dele aparecendo. Aqui não. Que é pra dentro. Mas. Fica aparecendo. Mas. Eu acho que assim. De último caso. Se você não tiver outra opção de blazer preto pra usar. Eu não usaria. Eu acho que é difícil de conseguir combinar. É. Com isso aqui aparecendo. Não sei. Posso testar. Assim. Tá. Legal. Mas. Fechado. É mais bonito. Então é isso. Vamos para a próxima peça. Gente. Sério. Olha esse casaco. Eu não estou aguentando a perfeição disso aqui. Até com esse sapatinho aqui. Combinou. É muito perfeito. O tecido é perfeito. Ele é quentinho. Eu não esperava que ele fosse tão quentinho assim. Sinceramente. Ele é curto. Eu estou com um short cintura alta. Como vocês podem ver. E ele super combinou aberto também. Eu vou mostrar pra vocês. Esse tecido está lindo demais. Lembrando que não tinha só dessa cor. Tem um azul escuro. E tem um preto. Só que com certeza eu imaginava que o branco seria o mais bonito de todos. Que apareceria direito o tecido. Olha. Abri pra vocês verem. E essa blusa aqui foi maravilhosa. Essa combinação que eu coloquei. Sem querer, né? Porque está combinando com tudo. E olha como é que ficou aberto. Adorei, gente. Montei aqui sem querer. Super usaria, sim. Olha ele aberto. Dá pra usar aberto. É porque fica sem o design dele certinho, né? Que o design dele aqui é reto. Aí quando a gente usa algo assim de uma forma diferente, fica engraçado. Mas ao mesmo tempo fica bonito. Então vamos ao próximo vídeo. Tive que trocar de celular porque o outro ficou sem memória. Então é isso. Vamos ao próximo vídeo. A próxima peça. Nós amamos esses conjuntos de dormir. Amamos. Simplesmente. São muito estilosos. Pra você dormir na casa da sua amiga, do seu namorado. De alguém da família. Fica muito bonitinho, arrumado. E não marca, ó. Não é transparente. Não é transparente. Mas pra você dormir confortável. E não sentir frio. Então a gente gostou muito. E eu vou botar o outro agora pra vocês verem. Olha esse também. Que lindo. Esse azul é muito charmoso. Sinceramente. Esse detalhe dele branco. E aqui o bolso é de verdade, ó. O tecido dele é muito gostoso, gente. Pra dormir. Muito. Muito confortável. Vale super a pena. E é isso. O comprimento ficou certinho. Lembrando que eu tenho 1,72 de altura. E esse tamanho é P. Então faz juízo ao tamanho. Eu acho que está certinho o tamanho. Então é isso. Vamos para a próxima peça. Gente, a blusa que eu falei pra vocês que fica perfeita no corpo. Ignorem a zona ali, né? Que tá uma agilidade pra trocar de roupa. Quantidade de coisa. Dá tempo de dobrar. Porque senão demora muito. E eu tô tentando ser o mais rápida possível na hora de gravar o vídeo. E olha como fica linda essa blusa. O decote dela. Calma aí que tem que ajeitar. O decote dela, olha. Usando cordão assim. Ou desacordão maior também. Ficaria legal. E o braço dela é simplesmente lindo. Esse... É bufante, né? Que fala. No final aqui. Do pulso. E eu botei com esse short de novo. Mas ela combina com muitas coisas. Mas ela é curta, tá? Até onde vai. Eu ainda consegui prender debaixo do short. Porque ele é cintura alta. Mas ficou super lindo. Esse look. Super lindo. Já é uma... Uma ideia, né? Pra eu usar. E é isso. Essa blusa a gente ainda não usou, gente. Foi da primeira compra. Mas a gente ainda não usou. Então é isso. Vamos para a próxima peça. Fiquei com esse short. Essa blusa. Pra vocês verem como... É... Fica legal com mais de uma opção, né? Ainda mais por ser uma cor... É... Que combina com tudo. Branco. E eu também vou colocar com a saia que tá ali. É meio xadrez, né? A estampa dela. Pra vocês verem... É... Duas peças da Shein juntas. Porque... É... Essa blusa é da Shein, mas esse short é da Zara. Mas... Pra vocês verem como essa blusa é perfeita. Olha só que linda. Só que eu tô com um sutiã azul. Então... Aqui tem que usar um sutiã branco. Ou um top mesmo. Que vocês gostarem mais. As costas dela é linda também. Aqui, ó. Como é que é no braço. Super charmosa, gente. Essa blusa, sério. Ela é muito fofa. Coloquei. Olha. Essa saia também é da Shein, gente. Eu amei. Ficou lindo esse look. Ficou lindo. Eu ainda colocaria uma meia calça. Com uma botinha. Olha que lindo esse look, hein. Gente, vocês não tem noção. Quanto que deu esse look aqui, hein. Muito bom. Ai, gente. A Shein é um vício, né. Minha mão tá doendo aqui de segurar assim, hein. Vou segurar assim. Olha. Simplesmente. E não é transparente, tá. Mesmo sendo fino o tecido da saia, não é transparente. Eu usaria com uma calcinha que parece short. Porque tem gente que tem dificuldade de ter modos na hora de sentar. Sabe? Só botar um shortzinho preto. E é isso. Vamos ser felizes. E é P. P. Tudo P. Tá. Então vamos para o próximo. Olha essa calça. Não falei pra vocês. Ai, eu com mania de botar a mão no bolso. Ela não tem bolso, tá. Gente, essa calça, ela é linda demais. Olha que charme. Ela dá pra usar sem cinto também, ó. Vou tirar pra vocês verem. Olha. A cintura dela tá certinha. É P, tá. A cintura dela simplesmente, ó. Não ficou largo. Está apertadinha. Aí tá segurando a blusa, né. Do jeito que eu gosto. A parte de trás não é transparente. Ela só marca um pouquinho a calcinha. Então é legal usar aquela calcinha sem costura. Que aí vai ficar bom de ver. De usar, né. Não vai marcar nada e você vai ficar tranquila. E aqui tem uma pregazinha, tá vendo? Que dá um charme nela. Que deixa ela mais formal. Linda demais, gente. Vou trocar a parte de cima pra vocês verem. Então, última peça. Que é esse casaco. Na verdade, eu não usaria assim porque eu achei que ficou três tons diferentes. Eu colocaria uma calça preta embaixo. Ou uma cor... Um branco aqui em cima. Eu não gostei dessas três peças juntas. Essa daqui, essa blusinha aqui, eu acho que é da Rênia. Ela não é da Shein. Gente, esse casaco, ele fica lindo no corpo, olha. E ele, eu já gosto mais de usar aberto. Ele a gente já usou. Eu gosto de usar mais aberto do que fechado. Ele fechado fica, tipo, muito... Ai, meu Deus, tô passando frio. E eu gostei de usar ele aberto. Olha. Gente, eu tô apaixonada. Ainda não me decepcionei com nada que eu comprei da Shein, sinceramente. Tem coisa que o produto é inferior, óbvio. Esse veludo aqui não é um veludo bom. Mas pelo preço, é super acessível. E é bonito. Não fica feio. Sabe? Esse casaco aqui é maravilhoso. Olha isso. Que lindo que ele ficou no corpo. Comecei o vídeo de um jeito e terminei de outro jeito. Só vim finalizar mesmo. Dizer o basicão que é pra vocês curtirem. Se vocês gostaram. Que é pra vocês comentarem. Se vocês querem saber do tecido, do produto, de algum... De alguma das peças que eu mostrei no vídeo. O preço, o código de desconto que eu usei. E é isso. Tudo que vocês quiserem saber é só perguntar aqui nos comentários. Esse canal é um canal de dicas de viagens. Mas eu vou fazer vídeos da Shen agora. De todas as peças. Futuras peças. Futuras compras, né? Que a gente fizer. E eu vou fazer esses videozinhos aqui. Pra deixar sempre o canal em movimento. Porque a gente não viaja o tempo todo, né? Então aí às vezes acaba o vídeo. E aí não tem muito o que postar. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu tentei ser o mais rápida possível. Porque eu acho que quando o vídeo fica longo demais. E mesmo assim ficou muito longo. Porque foram muitas peças, né? Que eu mostrei. Tem gente que faz o vídeo mostrando 3, 4 peças. Aí fala detalhadamente sobre aquela peça. Mas eu não acho isso muito legal. Porque se você quer saber o detalhe da peça. Tem lá no site da Shen. Tem os detalhes todos. O tipo de produto. O tamanho, a medida. Tem tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir. E quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Que eu vou postar mais vídeos. E vocês vão acompanhar as nossas viagens também. Nós já temos uma viagem marcada para novembro desse ano. Novembro de 2022. E é aqui para o Brasil mesmo. Mas vai ser um lugar incrível. E eu sei que vocês vão gostar. E já vou dar um spoiler também. Vai ser no período do jogo do Brasil na Copa. Então não tem mais o que dizer. É isso. Vou finalizar o vídeo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uuuuuh. Tchau. Tchau. Tchau.